Lê, será que é a Lepate? Só Lê? Na sua opinião, a dublagem brasileira tem um diferencial das outras dublagens? É... Não tem como eu saber, eu teria que assistir bastante filmes dublados em inglês, em francês, espanhol, italiano, árabe, ídish, sueco, russo, japonês, chinês, eu teria que assistir muitas coisas dubladas em outros lugares e ser bom naquele idioma, para entender se estava bom ou não, para poder avaliar. É assim, a nossa dublagem é boa, é muito boa. Ó, não é a melhor do mundo? Isso eu não sei. Para avaliar se ela é a melhor do mundo, eu teria que conhecer muito bem as outras, né? Sei que ela é muito boa e sei que a gente dubla, desde o final da década de 40, a gente não faz mais que obrigação em fazer um trabalho muito bom. Essa que é a verdade. Somos muito treinados, muito treinados. θη, muito treinados. E... Obrigado.